Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa com imagens aqui do Blue Med Convention Center Onde nós estamos celebrando o aniversário da cidade de Santos São 478 anos de uma rica história Aqui é o nosso prefeito Rogério Santos Anfitronando 2 mil convidados Record né Rogério Record Pedro, eu lembro que eu sentei ali com a dona Marinês na prefeitura E a gente falou do baile Que vai ser revertido a renda para cursos de qualificação na área da cultura, da cultura santista Santisticidade Santisticidade E quando a gente anuncia, três dias esgota E a gente estava prevendo aí 1.200 convites Pô, a gente estendeu para 2 mil Muita gente ainda querendo vir Mas tem a oportunidade de acompanhar pelo teu programa E também o mesmo show que vai ter hoje do Jota Quest Lançamento, turnê nacional Esse baile vai proporcionar renda também para que esse show seja na praia Sim Para todo mundo E vai ser uma festa bonita Rogério, eu quero te falar uma coisa A gente estava comentando aqui a respeito, né Principalmente o chamamento positivo que a cidade vive, né A gente teve aí, sobre todos os aspectos, né Os principais pilares Segurança, educação A Malha Viária de Santos, né A Malha Viária de Santos, né Crescendo A fluidez do trânsito melhorando bastante As questões do tempo não tem como controlar, né Rogério Quando chove e tal, não tem como controlar Mas a gente teve, por exemplo, um Réveillon Com mais de um milhão de pessoas, né Curtindo ali o tributo à Ritalina, à praia Sem absolutamente nenhum tipo de ocorrência Nenhuma intervenção de Guarda Municipal mais grave Nada disso, nem da Polícia Militar, né Rogério Exato, é investimento em segurança E a Guarda Municipal a gente investiu muito Pela primeira vez ela é armada no nosso governo A gente está investindo em conjunto de tecnologia, de drones Ampliação das câmaras de segurança Aumentando o efetivo em 40% Aumentou o número de viaturas também E é esse resultado que você falou Dois anos consecutivos Um milhão de pessoas na areia da praia Zero ocorrência A Guarda Municipal trabalhando junto com a Polícia Militar Uma parceria também com o Governo do Estado E agora com o Governo Federal A gente conseguiu trazer de volta os fuzileiros navais Com a Marinha do Brasil aqui para Santos O que garante a diminuição do contrabando de armas e drogas O que ajuda não só a cidade de Santos Mas todas as cidades Porto de Santos é uma das rotas desse tráfico, desse contrabando E a presença dos fuzileiros navais A retorno é mais uma medida de segurança que a gente faz em parceria com o Governo Federal Com o Governo do Estado e é assim que tem que ser Eu falei a respeito dessa questão Estamos comemorando aqui no dia 27 Inevitável o cidadão santista, munícipe Falar, puxa vida A gente teve aí um índice pluviométrico extremamente alto Choveu aí nesses três últimos dias algo em torno de 90% da última média dos anos anteriores No mês de janeiro Mas mesmo isso, acho que a gente pode olhar para um lado positivo Porque nós não tivemos praticamente vítimas, né Rogério? Houve aí queda de árvores E aí a importância da poda das árvores Que muitas vezes as pessoas reclamam Houve aí alguns deslizamentos Mas como o governo já tinha feito algumas ações contencivas Também não houve vítimas Quer dizer, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura Todas as secretarias envolvidas Mas sem maiores consequências E como eu falei, no tempo não dá para controlar, né? Então, Pedro, e foi a maior chuva que teve em janeiro em Santos dos últimos 20 anos Nossa Então não tem jeito, as ruas vão alagar Qualquer lugar do mundo vai alagar A gente investiu 130 milhões em obras de contenção nos morros Em áreas de risco Investimos na primeira estação elevatória da zona noroeste Que funcionou e funcionou muito A drenagem da cidade evoluiu bastante Mas um nível de chuva desse jeito não há quem segure A natureza, ela é perfeita Mas ela tem um limite Então, não depende só do prefeito, da prefeitura Aliás, até aproveitar A gente tira toneladas de lixo Todos os dias nas galerias Aqueles objetos, aqueles materiais Que são jogados ali na beira do canal Vão para dentro do canal, entupindo as galerias Então, a eficiência, ela depende de todos nós É uma boa série, é feita com a colaboração de todos E em especial dos cidadãos Rogério, eu queria falar com vocês Um projeto de parte pela fita Que recentemente vocês obtiveram aí a sessão da união Da área, não é? A questão ambiental também já foi aprovada Qual é o direcionamento para esse projeto? É assinar com o governador O governador Tarcísio ligou na quinta-feira Conversei com ele, preocupado com as chuvas E eu falei, governador, está tudo aprovado já com o governo do estado Aguardando a data para a gente assinar e começar essa obra Que vai ser um referencial para o Brasil Esse sistema construtivo não existe no Brasil Vai começar na cidade de Santos Mais uma vez, Santos dando exemplo para o Brasil E aí ali o projeto teve transação da Vila Gilda Com a construção de moradia, saneamento básico É um programa completo Desenvolvimento social através da habitação, econômico Porque os comércios hoje lá, precários Vão continuar lá, mas de uma maneira estabelecida, regularizada E ambiental, porque a gente recupera o mangue Então ele é positivo, ele é inovador Essa parceria com o governo federal, com o estadual É desse jeito que a gente trabalha Saudade de conversar com a Maria Inês Que é um átomo que está sempre correndo para lá e para cá Sempre envolvida nas campanhas do fundo social E esse aqui é um evento que tem todo o direcionamento Da renda, dos convites Para sempre alguma ação dentro do fundo social Tudo bem, Maria Inês? Tudo bem, graças a Deus Mais uma vez, a gente aqui com o baile da cidade O Santista estava ávido por uma festa dessa Quando começou a venda dos convites eu fiquei assustada Porque a situação é essa, é aquela Em três dias praticamente o baile não vai medir É difícil até para você promissar É um trabalhinho, não é gostoso, né? Santisticidade, é o jeitão de ser santista, né? É verdade Então ali vai ser perto do centro histórico Então ali vão... Vai ser na Constituição ali na Vila Nova, né? Na 7 de setembro Ah, na 7 de setembro Ali a casa já foi alugada pela prefeitura Então agora só falta desenvolver os custos que serão ali Para atender as pessoas em alta vulnerabilidade ali que existe E o objetivo é sempre da dignidade, né, Maria Inês? Então vão ter oficinas, cursos? Sem dúvida Porque às vezes a pessoa não vai Porque não tem oportunidade, né? E aí a gente, dando essa oportunidade A gente tem as pessoas acolhidas e encaminhadas Ah, quando inaugurar o Santisticidade? Vai ser agora em breve, né? Tá uma coisa para perto Nós vamos mostrar um pouquinho desse trabalho Mostrar um pouquinho dessas oficinas Já estão abertas as inscrições? Quem quiser eventualmente procurar Como é que é feito isso? A Secretaria de Desenvolvimento Social ajuda? Não, e nós estamos... Foi alugada o mês passado a casa Então agora... São muitas estruturas, mobiliários É, mobiliários São séries de coisas que precisam ser feitas Mas com certeza, logo, logo vai estar em funcionamento Que legal Maria Inês Barbosa, Maria Inês, beijo Obrigado, cara Obrigado Vamos falar um pouquinho sobre o cardápio Sobre a gastronomia da nossa cidade aqui Com o nosso Leonardo Seixas e a Yuli Seixas, não é? Representando a Budequita da Vila Que é a empresa que está fornecendo Que elaborou, preparou, executou O cardápio para esse jantar festivo da cidade Que satisfação, hein, Léo? Quando que há 8, 9 anos atrás Você imaginou que ia estar servindo 2 mil pessoas aqui? É, isso daí foi um grande desafio, né? Imagino, né? É, então... Quando recebemos o convite, né? Até a Yuli tomou um susto, né? Eu falei, mas a gente encara os desafios Chega a dar um frio nas pinhas, Yuli? Total, total Desafio enorme Mas fizemos uma coisa bem diferenciada, né? Então, algumas coisas que lembrem Remetam à lembrança da cidade Então, acho que vai ser uma festa muito especial aí E é o primeiro... Eu acho que é o primeiro jantar de gala da cidade Que uma empresa da cidade fornece, né? Serve aqui os convidados Me conta como é que foi essa história, Léo? Quem é que participou, né? Da elaboração do jantar de hoje? É, então... Foi a nossa chefe de cozinha A chefe Bai, né? Que montou todo o cardápio com a gente Com as ideias da Raíssa, da Celi, né? Do Fernando também, da Atrium Todo mundo participou das degustações Deram umas ideias aí E o resultado tá aí hoje Pra experimentar, né? Léo, a gente tá falando o quê? Eu falei em oito anos, um tanto e pouco É mais ou menos o tempo que você começou E é gostoso recontar, né? Reproduzir aqui a história do Léo Porque você começou como um admirador Gostava de pesquisar vinho, carnes, queijos Pra consumo próprio, né? É, eu tenho uma transportadora há 20 anos já E a gente tem muitos clientes que são, né? Do ramo alimentício E principalmente do ramo de vinhos também Aí eu ia visitá-los Sempre trazia uma caixinha Aí eu ia visitar Trazia mais duas caixinhas E assim, os amigos começaram a pedir Aí comecei a armazenar no escritório Em casa, atrás do sofá Aí teve uma hora que o meu sofá Atrás era só caixa Aí tivemos que alugar uma sala Do lado da transportadora Pra colocar os vinhos E aí os pedidos não pararam de chegar E aí vai aumentando, aumentando Mas chega Agora ou abre o negócio direito Ou vai ficar complicado E aí me fala então Qual foi o cadáver que vocês elaboraram O que tem de principal no... Aquilo que você vai... Tem certeza que todo mundo vai sair daqui elogiando Ah, então, agora Assim, logo que você chega Você pede a entradinha, né? Vem um creme zuca Vem uma meca santista Sim Né? Então tudo em miniatura Pra tradicional Tem também o pão de cará Com pernil Que também é De chantilly de abacaxi Então essa ideia, né? Foi realmente lembrar Santos, né? E o santista Na hora que chega o pão de cará Uma meca santista Né? Realmente lembrar da... Pão de cará de gala No jantar de gala E o prato principal, qual é? É um purê de batata roxa Com um tornedor de mignon Com cogumelos E tomate confitado Alguns deles foram criações Especificamente pro baile Seguramente vão acabar Fazendo parte do cardápio Fazendo parte do cardápio Com certeza Inclusive a ideia Tá sempre renovando o cardápio Com novidades Nada mais adequado Do que, né? O prato que serviu Dois mil pessoas Exatamente Parabéns a Chef Buy Parabéns a Bodeguita da Vila Parabéns ao casal Todos os colaboradores A gente vai lá, não é? Tem sempre alguma coisa diferente Tem rótulos chegando Tem queijos Tem cortes de carne diferentes Até drone tem hoje aqui Tem cortes de carne diferentes Enfim O Léo e toda a equipe Da Bodeguita da Vila São incansáveis, né? Na busca pra agradar o cliente Não só no cardápio Mas claro, né? Na humanização do atendimento Na brincadeira No cuidado, né? Com cada um que vai lá Léo, o maior orgulho de vocês É nossa satisfação aí Atender bem, né? E atender com carinho Todos os clientes aí E é muito gratificante Estar aqui, né? Em tão pouco tempo Ter esse convite Então realmente A gente se emociona De estar presente aí O Alírio Abdoni É aqui do nosso lado O Alírio que tem aí Participação muito efetiva No crescimento do comércio A gente estava falando, né? O Alírio Com vários entrevistados Vários convidados do baile de hoje A respeito de como a cidade Vindo num momento pujante, né? Em todos os segmentos E no segmento que decora Você faz parte dessa nova geração Que a gente pode chamar de nova geração Que deu uma modernizada, né? Na forma de tratar Trouxe pra Santos A qualidade de grandes empresas Nas grandes capitais E Santos hoje vive esse momento É verdade Santos Eu estava vendo, né? Está entre as cinco melhores cidades do país Pra se morar E também Tem um comércio muito completo Muito Abrangente Abrangente E o que que acontece? A Rede Conceito, né? No nosso segmento do Arquidecora aí Veio agregar, aglutinar Todas as empresas E fazer com que o público daqui Valorize ainda mais o comércio Esse ano a gente vai estar Lançando uma campanha Junto ao Clube de Benefícios da Rede De conscientização Da valorização do comércio local Porque a riqueza circula por aqui Impostos Gere empregos aqui Gere empregos aqui No momento que a gente não tiver O pequeno comerciante ali na esquina de casa Vai ter o imóvel abandonado Invadido Com vidro quebrado Então É isso A gente gostaria muito De Também poder contar Com outras entidades Pra formarmos uma Uma força aí Bem importante Pra Pra essa grande conscientização E ainda falando da Rede Conceito Já com a próxima campanha Que nós vamos lançar Né? 2024 2025 Você vê em tão pouco tempo Nós já vamos ter Todos os continentes do planeta visitados Até 2025 Muito bacana Essas viagens são muito enriquecedoras Sim Eu acho que é a palavra Elas tem uma pegada Cultural Arquitetônica Muito importante É Que aumenta muito O portfólio E o conhecimento De todos os profissionais envolvidos E traz referências Não só para os profissionais Arquitetos E designers Mas também para os lojistas Né? Eles acabam sempre observando coisas E na medida do possível Trazem pra cá Pra que o Santista Tenha Tudo mesmo por aqui E possa de fato Fazer aquilo que é o apelo da campanha Que é Fazer ali as suas compras Aqui na cidade Na região Com certeza E você não tem noção Do quanto é bom viajar com essa turma Eles são Eles fazem a gente Afinar demais o nosso olhar Então você Aprender a olhar Com esse olhar deles Atento É Abrem Abrem muitas novas ideias Valeu te fazer uma pergunta Pensa rapidamente No local predileto Que você gosta de repente Com os seus filhos Com o Samir Com o Tarek E o E o Munir E o Munir Pensa no lugar de Santos Que assim Que você e a Lola Gostam de frequentar Gostam de passear A gente trabalha muito Mas nos momentos De lazer De descontração Olha Eles adoram a Avenida da Praia Né? Com o sorvetinho É uma delícia Aqui na Ponta Praia principalmente Ficou muito bonito Ficou muito bonito Ficou muito bonito Hoje mesmo Eu saí pra dar uma volta Com eles à tarde E não tem como Não apreciar A gente tem Nós somos privilegiados Né meu amigo Nós temos uma cidade Muito bonita E eu reparo muito nisso As pessoas Se orgulham muito De serem santistas De morarem em Santos E fazer parte De tudo isso É muito bom